Oi galera, tamo por cá, primeiro bolãozinho de rosto aqui dos borriais, ó, o Ricardo já tá enchendo a pança ali com o baião, tamo por cá, parceiro Tonha ali ó, parceiro Neto, Matheusão aí ó, os outros parceiros aqui, que ele ali é só de intruso, vai caçar também, olha o outro caçador, tamo por cá, galera, caçadinha no bolãozinho do dia 10, o dia 11 de fevereiro, 1h52, esperando aqui as outras que chegam aqui pra nós, tá furando, ó bichão aí ó, tratuzão, 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 vamos aí, tá fazendo aí ó, aí é diferenciado aí ó, Diz, tatuzeiro, diz, agora aqui não acha bom refrigerante não, ele não gosta não, esse colô vai te batendo ó, esse mentão moço de refrigerante, ele tá aqui perto dele, não sei se ele tá gostando dele, a coca, aí aí encheu o bucho de refrigerante, velho, só por cá galera, os animais aí ó, tamo por cá só a coca boa, Paga uma coca cola pra esse menino, Matheus, ele bebe muita coca, Matheus? Hã? Aguentar esse menino aqui com coca, é melhor sustentar rumento comigo Que é isso cara, gente? Ele bebeu quatro copos sem respirar E agora ele tá com a, ainda tá com a garrafa aí ó Tá só na garrafa, que copos não aguenta cheio Ai neném, paga uma coca Ai neném, paga uma coca É que piscar as calentinhas Ah, puta ali Ai neném, beba, beba Tu tá botando nessa coca? Ai meu filho Tu tá botando nessa coca Né? Ei Cesário, como é Cesário aí, a história aí, como é que é? Eu ensinei É isso, pô, eu não, é outro Felipe, mas que disso É eu Eu e o cumpai Rios Quanto, por quanto? Quanto era que apareceu, se foi eu mesmo? Trinta real Não, então não foi eu não Que aí foi muito barato, eu ensinei Trinta real? E eu admiro a ex-xão, porque era o maior salta Que é isso, rapaz? Mas que bode, madame, que bode Oh, de beliria, maco Cadê o beu, mano? É, o beu é chegar aqui hoje no 6 horas da noite Que a gente tem que fazer sair 6 horas? É pra lá É mesmo, mano É o beuzão É o beuzão, é equipe samba, aí, Ricardo Ah, mano Ui Ei, ei, Gil Essa cachorra é vermelha, eu quero que não late, é? Isso aqui? Essa merda O que é, Neto? Como é, Neto? O que 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 é, Neto? É por isso que ele tá aí, perto aí Tem raio de Baião Olha ele lá, aqui Pode empencar, Baião, pra esses homens aqui, viu? Ai, pelo amor de Deus Tu é doido E eu tenho uma raio de trecão, cara Ei, Matheus, vamos lá na pista, Matheus Bora Ele tá com uma segreda medana na pista Pastel lá, tem Pastel Adoro pastel cheio Tão forte Cura, né, cara Caçadinha do dia Dez pro dia onze fervedeiro Deu mil e vinte e quatro Brincando bolãozinho aqui, viu? Isso daqui vai comer uma panela de Baião, lá E o beu, e o beu, cadê o beu? Manda, manda lá, cara, o beu Olha o tamanho de custo inseto esse, Matheus E valeu o que que o beu? Ô, moito As varedas aqui, né, galera? Cuida, galera, fazendo aqui o sorteijinho das varedas Do bolão do parceiro Gilson Boviar e Filipe da Gata Negado é pra vocês ter botado dez também Vai dentro Tá derramado pra mim Eu fui agora dos cachalhos, foi três A primeira aqui, porque é pra pegar aqui O parceiro Roberto, viu? Roberto da padaria Pode tirar Pode tirar A vareda, parceiro E o fiscal Aí tira o fiscal E o fiscal A vareda e o fiscal Vocês dois são da mesma equipe, é? É, 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 é Mesma equipe Show, e os cabece de equipe Ei Gil, você é bom? Quer anotar ou não? Que não Fiz anota aí, anote aí no caderno aí, é bom anotar Cadê o caderno, negado? Anotei, vai aí, rei Tá aqui, ó A caneta tá aí Negado, alguém sabe escrever Vai, Matheus Anotei, Matheus Como é que é? Ó, o fiscal dormindo aqui, enquanto os amigos Tem que trocar o fiscal Tem nenhum carro aqui Os amigos? É que a equipe tem esse aqui, ó Ah, então trova o fiscal de novo Tem que trocar, ó É, tem que, tem que pegar o fiscal Pega 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 o mesmo fiscal? Ei, ei, capa do Roberto É porque pegou o teu O teu O teu Ei, parceiro, qual foi a vareda? Azar branca Azar branca Vareda, azar branca Vareda, azar branca Vareda, azar branca É segura, parceiro É o jeito da padaria Tu mesmo Guarda no bolso Aqui é nossa equipe aí, o fiscal Guarda no bolso, senhor Os papéis Topo vareda O fiscal dele vai pra vocês Topo vareda, parceiro rumado É, aqui vai pro menino Pronto, equipe 2 que vai puxar agora é equipe coreano, viu? Segura teu chapéu A vareda A vareda É, tira de vareda A paixirê andou muito posterior Andou até na Coreia Coreia, ó E o fiscal, hein? A vareda, parceiro rio A vareda dos pau branca Vou pegar o parranca 3 vezes agora E o fiscal Ei, tá escrevendo, tá escrevendo, Felipe? Tá escrevendo, não tô não, né? Muito bom Não Aí agora, agora o fiscal Fiscal Ele já tirou já Tá aí Tá aí, tem quem é o fiscal dele aí É de qual equipe? Não, não Não, não Madrugada, né? Fiscal, cara Até o fiscal teu que vai pra ele, né? Pega, guarda aí o papel Guarda aí o papel Guarda aí o papel Guarda aí o papel O cara, o cara que... O cara que pegar, atira... Guarda aí o papel É a nossa, né? É a nossa Lá na, no pé da vareda, eu tô mostrando o nome da vareda Rio Vareda 5, 6, o nome das varedas lá Quem é aí o teu equipe? É a tua, Filipe? Passei do Filipe da Gata aí, ó Tá vindo nada Dá um salvo, se inscreve no canal Comenta e compartilha Comenta e compartilha Localidade, viu? Aqui é o fiscal, é? Rari é do Dr. Murilo Rari é do Dr. Murilo Murilo Aqui é bom socorro né? Pronto A dor é a dor A minha aluna Colãozinho do parceiro, viu? E o fiscal Do fiscal Da Gata, viu? Município de Boa Viagem, viu, galera? Tá madrugada? É a torma... Pronto, é o fiscal deles que vem pra nós. É o nosso. Danilo, é? É quem é o fiscal teu? É o nosso, é o Maguinho lá. É o Maguinho? É. Pronto, a equipe de fio descascado agora, a quarta equipe. É a equipe de fio descascado. É a equipe de fio descascado. Passeiro Mateus, como é que é o nome da cá? Chegou o Felipe? A dele? Não, daquela lá. Aqui é o homem que armou tudo para o nego do cabelo duro. É do Guarapuca. É que é o nego que alisou. Camará lá direito. É, Camará lá direito. Agora você tira o fiscal. Ó galera, aqui é o cabo que esticou. Segura o papel, os caras que vão tirando, segura o papel. É pra saber quem é que... O mato que pegou e o... É outra equipe. É a equipe de fio descascado. Felipe, o que é que você tem a dizer? Esticou o nego da... Esticou o nego da... Esticou o nego da... É o cabelo da negra do cabelo duro. É a equipe de Deus nosso guia. É a equipe de Deus nosso guia. Pronto, o fiscal dele e o fato é tu, viu? Que é outra equipe, compadre. É a equipe de Deus nosso guia agora. É. É o nosso guia. É. Tira o nego do... Varela e fiscal. Você pegou aqui tudo. O Alec, né? O Alec... O Alec... O Alec é que o... Que o... Reconhece. É que é que lá de direita. Não, o nonato. Nonato. Ô, o meu sonho... Ei, bora trocar agora? Bora verra o seu... É... Lá de direita, né? Você não está entendendo. Aqui é que o que vale é pra cá. O ... O Cesar disse que pegasse o nonato, podia até magnífico e ia embora. Pô, é meu... é meu sonho a válida do Nonato. Onde é, Nonato? É nó, mas tem pra você se... Onde é? Onde é? Onde é? Só tinha uma tatu lá no Q de Paris? Só tinha uma tatu, né? Aí dizia que é aquela diabo daquela bicoada dentro do Jó. Comer a bicoada? Comer? Comer? Comer! 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 Na equipe do Arténico, tem o que é o caralho? Mandar um self para o Jó. Jó meio dedo lá na vaga, lá do Saque do Peleco. É, velho. Carranca. Carranca! Carranca! Ei, negado aí. Ei, negado. Agora a equipe vai puxar agora. A equipe Deus tá no comando, o parceiro Bebeto. O parceiro Bebeto. Equipe do Arténico, do cu de frango... A varela, daqui a pouco a gente tirou. Tá bem drobado aí. Só pode ter sido o Felipe, ou o varela é medonha, Felipe. Varela do corredor. É porque pra cá não tem fã. Varela do corredor? É, varela do corredor aqui, do passeio bebê. Tira o fiscal, velho. Varela do corredor. O negócio tá bem estreitinho aí. O corredor é só uma rala, né parceiro? É só o nome da rala, ele quer um corredor. A gente vai não ficar aí. Não, tu ainda tá no meio, aqui é a última. Aí, Felipe. Aí o fiscal teu, velho. Fiscal. Coreano. César. Coreano. O César, o parceiro César. Agora é o Brutião, viu? Alô, parceiro Chiquinho. Olha o Chiquinho aqui, ó. Ele gosta de estar apagado no meio da coluna. Ei, Chiquinho, dá um salve aí, Chiquinho. Do menino aqui. Aí, ó, parceiro. Contato por acuado. Contato por acuado. Chiquinho, é um novinho, meu filho. Rapaz, manda lá. Manda lá. Varela da Serra. Ei, o primeiro que eu conheço a ver. Varela da Serra aqui, irmão. Ei, fiscal, Chiquinho. Varela da Serra? É. Varela da Serra. Tira o fiscal aí, parceiro, Chiquinho. Tá do Serrado, né? É, Varela da Serra, Serrado. É, Deus tá no comando aí. E aí, o fiscal teu, é. Quem é o fiscal teu? Tá no comando, mano. Quem é o fiscal teu tá no comando? Deus tá no comando. O Bebeto. O Bebeto. O fiscal do Bebeto vem pra vocês. É, vai aqui. Tá bom, Chiquinho. Próximo. Próximo é a equipe da madrugada, hein? É eu. Segura aí, parceiro, Chiquinho. Pera aí, negrada. Eu tô abrindo aqui. Segura aí, parceiro. Tira o papel, você, Pichininho. Pera aí, olha o rapaz aqui. Onde ele marreu, o menos ele pega a roupa. O corredorzinho. Abre. Corredor do terreno não dá nada. É o último. Lado esquerdo, né? Lado esquerdo. Pronto. Eu queria... Lá no camarada. Lá no camarada. Corredor é lá no terreno da Maria Lins. Onde a carreira é mais longe aí. Marcos, esse setor aqui vai caçar. Nenhum caçador se torna marrota, nenhuma coisa. E tem... Encontra os amigos. Encontra os amigos. Eu dou para o parceiro Roberto, né? Calma aí. Ei, Demir. É. Roberto. Roberto é a padaria? É. Ele não retirou. O fiscal dele que vai contigo. Não, mas o fiscal... Como é o dele que vai com ele? O fiscal dele que vem com ele. Ele tirou, mas foi lá. O dele. É o fiscal dele que vem com ele. O carro vai para o fiscal dele. Hã? O carro vai para o fiscal dele. Vai com ele que é. Aí tu vai. Olha. É, é, carro. Hoje nós tiramos italiano nós dois, viu? Fumando, carranca. Ei, Gilson. Oi. Olha, olha. Olha o termino aqui, tá aí. Olha o próximo é que piloto chega agora. Eu dos amigos. Pergunta para o menino que eu vou... É, fiscal. Como é que é, parceiro Felipe? É, tira aí a... Eu mato aí a rareza e tiro ali o fiscal. Vamos ter que tirar o papel do poçaleiro aí, carranca. Ei, parceiro Neto. É grande, é grande. Massape, né, cara? Massape. Parceiro Neto, esse aqui é o homem de duas mulheres? Rareza do Massape. Massape, né? É, é lá do César lá. Ah, maria. César? Eu tô se tremendo. Eu já tenho fico do ônibus. Sim? Eu já tenho fico do ônibus. É o fiscal, é o fiscal. Fiscal, é o fiscal. É. Olha o Casvio. É o Carlos Vítor ali. Rapaz, é o... Tá lá, tu lá? Ô, meu cabelo. Oi, Carlos Vítor. É mais ele aí, tu, ó. Não, rapaz, não sai de cá. Nossa seteira, eu vou reitar aqui. Tinha uma vaca aqui nós vamos. Diga lá. Próximo. Agora entoma o vareio agora, que eu vou passar o varejo, ó. Ô, rajado... Ei, Romário. Ô, rajado do meu... Ô, rajado do meu sonho. Tá aí, ó, meu sonho. Ô, Romário. Ô, Romário. Ô, da Maru. Ô, da Maru. Ô, da Maru. Da Maru. É do Alegre ali. Da Maru, que dá debaixo aqui? Da Maru, que dá debaixo aqui? Primeiro. Aqui primeiro. Caú lá no Alegre. Serra do Alegre. É. É outra, é? É essa aí. É. Grutião. 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 Fiscal do Chiquinho. Fiscal do Chiquinho. Fiscal do Chiquinho. Equipe Louro morreu. Louro, Louro Moto. Quem é? Louro Moto. Oi. Quem é? Quem é? Quem é? Não, o fiscal tem aqui lá. O Carlos Vitor. O meu lá. Não, o teu foi e outra equipe. Quer trocar? Equipe Louro. É. Vamos trocar agora? Equipe Louro. É. Camarada do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Do Açúdio. E aqui, o fiscal teu, qual é? Louro. Equipe Louro. 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 É ele aqui, ó. O fiscal teu. Vai. 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 É. Equipe dos amigos. É o João Neto. É o João Neto. É o meu chegou bem. É o João Neto. É o gato de escudo só chegar lá. É a última, a melhor que tem. É a melhor do... Vai falando. Quem é o presidente dessa equipe? Dois Amigos. Onde é? Dois Amigos. Dois Amigos. Dois Amigos, peraí. É. Dois Amigos. É dois Amigos. Dois Amigos, mano. É Amigos. Dois Amigos. É dele aqui, ó. É o fiscal dele que vai. É o fiscal dele que vai. O que é? Encontra os Amigos também, ó. Mas quer dois Amigos. É dele aqui, ó. Dois Amigos. É do mostro, né? É do Loura Motos. É do Loura Motos. Equipe do Loura Motos. Que é chapeão? O Loura Motos. Que é chapeão aqui? O que é o cabo do Roberto Tapadaria? É de quem é chapeão aqui? Roberto Tapadaria. É o da equipe do... É da equipe do... eu vou arrancar o dedo dele fica igual o teu vou tocar de ar, vou deixar ela logo lá chegou, Ricardo, o homem tu disse que não queria chegar parabéns o homem está com o pratinar, Ricardo ei, Ricardo ei, cadê foi, Ricardo? ei, foi, eu saí ei, tudo rápido ei, cuidado, cuidado cuidado, cuidado cuidado, cuidado cuidado, cuidado eu fiz um sorteio aqui, galera agora nós vamos deixar as equipes ali nas varedas piscilingue, piscilingue está bem, burrava a tua piscilingue ei, piscilingue está bem, bó ei, jor o morro da macaca o morro da macaca o meio dedo o meio dedo o meio dedo ai, jor já deu logo pronto oi, oi 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 o o oi 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 oi